Hoje é dia de Mengão, 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 isso mesmo, hoje tem Flamengo e Vasco no Maracanã, 19 horas, mais conhecido como 7 horas da noite, horário de Brasília, jogo importantíssimo para o Flamengo, até porque o Botafogo derrapou ontem e se o Flamengo vencer, pode chegar até a vice-liderança e no mínimo o Flamengo ficará na quarta colocação do Campeonato Carioca, que é o que importa estar dentre os quatro aí, então é um jogo importantíssimo para o Flamengo, além da gente afundar um pouquinho o Vasco, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, porque que escalação é essa, Tite? Vou trazer para você a escalação, porque o técnico Tite fez o seu último trabalho ontem no sábado e eu vou trazer tudo para você, mas antes eu quero começar aqui parabenizando o Lê. Você lembra o Lê, Lê, Lê? Lembra do Lê? A moça do Flamengo cantar Lê, 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 Lê. Isso mesmo, o Lê, meu amigo, campeão pelo Flamengo Carioca, em 1999 e também em 2000, e ele fez o gol do título do Flamengo na Mercosul em cima do Palmeiras em 1999, ontem ele fez aniversário e o Flamengo, é claro, não deixou passar batido, fez lá um manifesto desejando parabéns para o Lê e eu também quero desejar parabéns para você, Lê, porque sinceramente eu comemorei demais dessa Mercosul. não sei quanto, naquela época o Flamengo ganhava muita coisa não, então quando rapava alguma coisa assim, meu amigo, era um ano, amigo, era um ano que era campeão, então parabéns para o Lê que fez aniversário ontem, já que eu falei aqui de Palmeiras, tem Palmeiras e São Paulo, final da Supercopa aí, final da Supercopa, Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Flamengo, olha que São Paulo e Flamengo é o Flamengo, primeira vez, não, e detalhe gente, é a primeira vez na história da Supercopa que não tem o Flamengo, isso, verdade, sabia disso, sabia disso, então, desde o novo formato da Supercopa é a primeira vez que o Flamengo fica fora, que o Flamengo sempre ganhou ou a Copa do Brasil ou o Campeonato do Brasileiro, mas enfim, este ano o Flamengo não está, este ano a final da Supercopa do Brasil é entre Palmeiras e São Paulo, final da Supercopa do Brasil, São Paulo e Palmeiras, Belo Horizonte, para mim, não importa o que acontecer, para eles lá que aconteça, mas eu acho que o Palmeiras vai acabar levando essa, infelizmente, então, bora continuar falando de Mengão, queridão gostosão, vou falar de Mengão que foi campeão, isso mesmo, é, não, palmas, merece palmas, merece palmas, o Mengão foi campeão, meus amigos, do basquete de Super 8, em cima do Unifacisa, Unifacisa, o Flamengo nasceu por 83 a 73, e detalhe, o Flamengo ganhou pela terceira vez, essa competição, e é a quinta vez que o Flamengo chega na final em seis competições, ou seja, o Flamengo é tricampeão dessa competição, e das seis edições, o Flamengo chegou na final em cinco, lembrando que o Flamengo, disparado, é campeão de tudo no Brasil, e o número um no basquete, porque o Flamengo é o maior campeão do Super 8, o Flamengo é o maior campeão estadual, o Flamengo é o maior campeão também do NBB, que é o Campeonato Brasileiro do Basquete, o Flamengo também é o brasileiro, com mais títulos mundiais, né, cara, então, parabéns pro Mengão no NBB aí, cara, porque, ó, show de bola demais, bora voltar aqui pro futebol, bora voltar pro Mengão, porque como eu disse, o técnico Tite terminou os trabalhos ontem, isso mesmo, ontem o Flamengo já, que escalação é essa, Tite? É no bom sentido, porque muita gente tava, preocupada se o Tite iria modificar o time do Flamengo, gente, olha só pra você ver o nível que o Flamengo chegou, as pessoas estavam preocupadas se o Tite iria mudar a escalação do Flamengo, ou seja, se o Tite iria manter Gabigol, e se o Tite iria manter Bruno Henrique, cara, isso mostra que o povo está fechadaço com o Cebolinha e com o Pedro, e não foi diferente, o técnico Tite treinou, o Flamengo ontem diz, ah, detalhe, muito importante, que muita gente tá me perguntando, essa pergunta eu já respondi, mas vou responder de novo, até porque o público aqui é rotativo, muita gente perguntando o Flamengo, ou então o Vale, é verdade que o Matiasinha vai jogar, o Matiasinha não vai jogar, porque o Matiasinha vai jogar, gente, o Matiasinha não vai estrear contra o Vasco, tá? Ele não vai estrear. Primeiro, o nome dele ainda não saiu no beat, o Matiasinha, o Matiasinha, o Diário, você vê, bom, acabou, aí já seria impossível. Segundo, ele está vindo de uma lesão, ele está nos momentos finais de uma grave lesão, então o Flamengo tá sem pressa nenhuma de colocar ele, até porque é o Campeonato Carioca, ele começou a fazer essa transição agora do Departamento Médico para o gramado, e o Flamengo vai bem devagarinho com ele, porque o Flamengo tem medo de antecipar a volta do atleta, o atleta depois se lesionar, se machucar, mais grave, mais seriamente, ficar muito mais de tempo. Então o Flamengo, sabendo que é o Campeonato Carioca, que ainda não tá nas finais, o Flamengo não vai acelerar a situação de Matiasinha, não, então o Matiasinha não joga contra o Vasco, que na verdade ainda não tem data para estrear, bem talvez, provavelmente, ele possa estrear contra o Botafogo no dia 15, só que isso aí, gente, ainda é uma hipótese, tá bom? Aliás, Botafogo dia 15 não, né? Contra o Fluminense no dia 18, mas isso aí ainda é uma hipótese, é uma hipótese, beleza? Mas voltando então para os trabalhos do técnico Tite, o técnico Tite colocou em campo o time que a gente já tá conhecido, já tá na ponta da língua, né? Agustin Rossi no gol, Guilherme Varela que volta na lateral direita, Fabrício Bruno Nazaga que volta também, ao lado dele companheiro Léo Pereira na esquerda, Ailton Lucas, Éric Pulgar faz a primeira volante, ao lado dele Gerson, Nicolas Dela Cruz, Giorgio Andei, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. Esse é o time básico do Flamengo, é o time que vem jogando, é o time que o técnico Tite tá incorporando desde já do ano passado, claro, com exceção do Nicolas Dela Cruz que chegou agora, mas de qualquer forma já é um time básico, o Tite vem trabalhando. Muita gente aí elogiaram bastante o futebol do Davi Luiz no último jogo, mas de qualquer forma o Fabrício Bruno é titular, tem a confiança do Tite, então Davi Luiz vai continuar esperando o seu momento. Com certeza também, não só Davi Luiz, como o Gabigol que fez gol no último jogo, como o Bruno Henrique que fez gol também no último jogo, vão ter que esperar também o seu momento de ter a sua oportunidade, espero que quando eles tiverem essa oportunidade, eles agarrem que nem foi no último jogo, independentemente se fosse o Zampaio Correia, não importa, o Flamengo venceu, eles foram lá e fizeram gol, então atacante tem que fazer gol, não importa se é um, se é meio gol, se é dois gols, atacante tem que fazer gols. Então lembrando para você, Flamengo e Vasco, 19h, 7h da noite, horário de Brasília, o Flamengo vai a campo com Agostinho Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Ereca Pogás, Gerson, Delacruz, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. Esse é o time do Flamengo e um beijo, fica com Deus, se inscreve no canal, coloca aí o seu placar aí, coloca aí o seu placar aí, quanto você acha que vai ficar esse jogo do beijão, tá bom? Se inscreve, compartilha, deixa o teu like, não se esqueça do principal. Megão é show, mas Deus, Deus é mais, tamo junto na ação!